Vamos aqui a mais uma questão da banca COSEAC UF, parte de matemática, pessoal, questão de número 12 da prova de Guarda Civil Municipal Maricá 2019, ok? Aqui é uma questão pra gente de raciocínio lógico. Aí tá escrito assim, ó, na sequência, aí tem esses triângulos aqui, vamos pronunciado. Há uma regra lógica envolvendo os números que estão nos lados e dentro dos triângulos. Observe que o enunciado ali dá uma dica bacana pra gente, ó. Há uma regra lógica envolvendo os números ali que estão nos lados do triângulo e dentro dos triângulos, dentro desses triângulos. Continuando, o número que está na base, aqui, ó, isso daqui é a base que ele tá se indicando, ok? É a parte de baixo ali do triângulo. O número que está na base é obtido a partir de operações matemáticas envolvendo os outros três. Aqui tá a base, o 10, beleza? Ó, o 10 tá aqui na base. Os outros três, eu tenho, por exemplo, o 4, o 2 e o 3. Observem bem a lógica aqui, ó. É, assim, tem que olhar e captar isso, e ir testando. Você pode somar, subtrair e tal, e você vai chegar. Aí, dá um pause que você vai buscar resolver. Se não conseguiu, a gente vai resolver agora. Veja só, deixa eu só apagar. Pra quem não conseguiu, o que acontece aqui? A lógica dessa questão é a seguinte, eu tenho o 2 e tenho o 3 aqui. Basta eu pegar o cara que tá dentro, multiplicar pelo cara da esquerda e somar com esse. Parece difícil, mas não é, porque, olha só, 3 vezes o 2 mais 4, 3 vezes 2 é 6, e 6 mais 4 é igual a 10. Ou seja, deu o cara aqui de baixo, deu o 10. Vou fazer com o outro também, tá bom? Mas vamos continuar lendo. De acordo com tal lei de formação, o número que deve estar na base do quarto triângulo é o... Aqui, ó, ele quer saber isso aqui. Por isso que eu fiz isso, tá bom? Observe, 4 vezes 3 é 12, certo? 4 vezes 3 é igual a 12. E 12 mais o 5 aqui, ó, mais 5 é igual a 17. E deu esse cara aqui de baixo. E aqui também, ó, 5 vezes 4 é 20, mais 6, 26. E aqui, 5 vezes 6 é 30. 30 mais 7, 30 e 7. Era o cara que tinha que estar aqui. Chorebola? Nosso gabarito, letra E. Espero que tenham gostado. Sobretudo entendido. E vamos partir para as próximas questões.